A paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Né, Irmandade? Sempre no nome do Senhor Jesus. Vocês vão ver um vídeo produzido por um nosso querido irmão. Ele é de outra igreja, sabe? Mas é nosso irmão na fé, porque ele pertence, sabe? A igreja verdadeira. É a igreja universal, descrita lá no capítulo 12 do livro de Hebreus. Da qual faz parte todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares. Entendeu? Que são aqueles nascidos de novo, nascidos de Deus. Entendeu? Bom, ele fez aí dois vídeos, né? Sobre a congregação que está no Brasil. E ele, ó, foi duramente combatido por um nosso irmãozinho aí. Que é esse irmãozinho que você está vendo aí, ó. Está vendo? Esta é a página dele no YouTube. Ele, veja que não há uma fotografia, não há nada. Provavelmente o nome dele não é Cairós. Está usando um apelido, Cairós Atemporal. Ele fez vários vídeos criticando cultos, assim, cultos meio bagunçados nas igrejas evangélicas que há por aí. Ele fazia também uns vídeos com respeito à maçonaria. E eu apreciava ter esses vídeos, né? Mas aí ele fez vários vídeos comentando o vídeo do pastor Tony. Como ele falou muita bombagem, muito absurdo, né? Eu fiz um vídeo contestando esses absurdos. Porque, veja bem, eu acho que se valer o expediente do fake, até vá, que vá, sabe? Mas sujeitos, atacar pessoas, contestar pessoas, né? Escondido atrás de apelido. Eu acho isso uma coisa muito indecente. De modo que eu fiz um vídeo pra ele aí, fiz vários vídeos pra ele tratando disso. E eu acho que por causa disso ele parou com isso, sabe? Parou de fazer vídeos. Não sei, né? Gostaria até que ele voltasse a fazer vídeos. Bom, o Cairós pegou o vídeo dele e falou um monte de bobagem. Eu fiz acho que uns oito vídeos mostrando as besteiras que o Cairós estava falando, né? E agora eu resolvi trazer novamente o vídeo desse pastor, porque ele está falando muita coisa verdadeira, sabe? Dentro da nossa doutrina, hein? Das verdadeiras doutrinas da congregação. Não é essa enganação diabólica aí que esses homens mentirosos, por meio de linguagem subliminar, listas secretas de ensinamento, reunões secretas, desviaram toda a irmandade das suas verdadeiras doutrinas. Veja aí, veja o que eu... Eu vou comentar devagarzinho os vídeos dele, tá? O vídeo dele, vou fazendo meus comentários. Tá bom? Presta atenção. Na congregação fala-se muito de doutrina, mas o que é doutrina? A definição da palavra doutrina é, tudo o que é objeto de ensino é a disciplina. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, está escrito que as pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus. Como podemos ver, ele não falava de uso e costumes, ele pregava o amor, curava os enfermos, ele não falava de vestimentas, ele não falava de cabelo crescido ou cabelo portado, ele não falava de roupas. Ao contrário da doutrina da congregação, doutrina não é outra coisa, se não o ensino da palavra de Deus. Doutrina não é usos e costumes, como muitas denominações dizem. Doutrina não está relacionada com roupa, com roupa, cabelo, cabelo, usos e costumes estão relacionados às coisas externas, às coisas aparentes. Mas Deus é o que sonda o nosso coração. Por exemplo, para o homem usar terno e gravata, não é doutrina bíblica, e sim costume cultural. Mesmo porque, se fôssemos vestir igual os homens da época de Jesus, os irmãos teriam que usar vestidos. Então, temos que entender que quando nós ensinamos a palavra de Deus para alguém, estamos transmitindo uma doutrina. Mas quando falamos de roupa, cabelo e outras coisas do tipo, estamos falando de usos e costumes. Então, é o que eu tenho dito, em linhas gerais, eu só gostaria de fazer algumas observações, né? Muito embora a palavra doutrina signifique ensino, e ensino engloba um mundo enorme de coisas, né? Existem, presta atenção, existem dentro da Bíblia, doutrinas que são fundamentais, sabe? Que são doutrinas que permeiam toda a Escritura Sagrada, são a revelação dos fundamentos, vamos dizer, fundamentos maiores da revelação das Escrituras Sagradas. E elas tratam da infalibilidade, da inerrância das Escrituras, da personalidade de Deus, que Deus é uma trindade, da divindade e humanidade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, entendeu? Essas doutrinas fundamentais, elas estão bem declaradas, lá no final do nosso cenário, até o de número 4, que vigorou até o final deste ano, porque o de número 5 já está, já tem o primeiro ponto, o segundo ponto de doutrina é pervertido, entendeu? Entendeu? Mas então, entendemos isso. As demais ensinos, você pode dar o nome de mandamento, ordenança, instrução, orientação, princípios, entendeu? Põe o nome que você quiser, mas faça uma diferença entre essas doutrinas, vamos dizer, secundárias, e daquelas que são fundamentais, doutrinas fundamentais, tá bom? Então, muito bem. Então, a diferença é o seguinte, as doutrinas não mudam. Elas não mudam, elas são para todos os tempos, todos os lugares, todas as culturas, todos os povos. A doutrina fundamental era assim no princípio do século, nos dias dos apóstolos, na igreja primitiva, e são as mesmas até os dias de hoje. Já os usos e costumes, eles mudam conforme o lugar, conforme a cultura, conforme o país, conforme a sociedade onde você esteja inserido. E as culturas são as mais diferentes no mundo, entendeu? Então, nós não podemos fazer de doutrina, de usos e costumes, porque vai haver lugares onde essas doutrinas não poderão ser praticadas. Por exemplo, nós temos uma pregação desgraçada em cima do uso do véu. O véu é uma arma de guerra da congregação. E fizeram também a doutrina do chapéu. E se deram mal. Por quê? Com a doutrina do véu? Não. Com a doutrina do chapéu, porque expulsaram agentes do Mossad aqui no Brasil, no momento em que estavam construindo um templo lá em Jerusalém. Isso foi lá num relatório, o agente do Mossad botou isso num relatório, que ele foi humilhado por causa do uso do kippah, da cabeça coberta dentro de um culto da congregação. E lá em Israel, lá em Jerusalém, o exército de Israel foi lá e botou tudo no chão. Com tropas armadas, metralhadora na cara de todo mundo, botou tudo no chão. E se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. E a congregação não teve sucesso lá em Jerusalém? Exatamente porque fizeram de doutrina de uma coisa que eu uso e costume, que não tem nada a ver. Desde o ano 2000, eu digo para os irmãos que o véu não é uma doutrina, é um uso e costume. E eu dizia para eles, eu não sei, pode ser que exista uma sociedade no mundo onde a mulher ter sobre a cabeça uma flor que seja, seja ofensiva, imoral, degradante. Mas dizia a eles, olha, vocês fizeram a doutrina do véu, também é a doutrina do chapéu. Eu conheço uma sociedade onde se vocês forem lá pregar contra o uso da cobertura no momento de culto, vocês vão ser expulsos, vocês vão se dar mal. Por quê? Porque o uso da cobertura dos judeus, lá em Jerusalém, é milenar isso. Isso é milenar e isso faz parte da tradição daquele povo. Vocês não vão poder pregar o evangelho lá em Jerusalém. E não deu outra. Quando tentaram, em 2005, construir um templo lá em Jerusalém, imediatamente um ossado enviou agentes secretos aqui para o Brasil, para saber quem é a congregação, quem são essas pessoas que querem construir um templo lá em Jerusalém. E certamente foram humilhados aqui, obrigados a sair do templo, porque estavam com a cabeça coberta. Ora, o agente do Mossad colocou isso no relatório dele, mandou lá para o Mossad, lá em Jerusalém, e o chefe dele lá, deve ser um general, olhou o relatório e falou, ok, esse povo vai querer vir aqui com essa heresia, esse absurdo, aqui no nosso país? Quando eles chegarem aqui, me avise que eu vou mostrar para essa gente que nós somos servos de Deus e não aceitamos essa pregação mentirosa aí, foi o que aconteceu. Foram lá, derrubaram tudo, contratores, homens armados com metralhadora, meteram a metralhadora na cara de todo mundo, e se alguém falasse alguma coisa, levava bala na cara. Isso aí é o resultado de fazer, de os Zicostum fazer doutrina. Se não tivesse essa besteira aí de fazer doutrina do uso do chapéu, a congregação estaria em Israel lá até hoje. Belezinha lá. Mas não, mas são estúpidos, né? Fazem besteira e aí se dão mal. E mantém tudo escondidinho, né? Tudo escondidinho, tá bom? Depois de muitas negociações, foi acertado a construção, o levantamento de uma tenda. E na abertura, foi lá o pessoal da prefeitura, judeus, né? Com o que pá na cabeça. E veja, você vai ver aí, o vice-prefeito com o que pá na cabeça, falando no meio do culto. E o ancião, tá vendo aí, ele sentadinho, quietinho, tá? Por quê? Por que que ele permitiu o judeu falar no meio do culto com a cabeça coberta? Porque ele viu o que aconteceu. E Deus deve ter dado a ele a guia de que isso não é doutrina, isso aí é uso e costumes. Se você pode respeitar, muito bem. Se você não pode guardar, observar isso, então fique em paz, porque o uso e costumes muda com o lugar, com a cultura, com a nação, com a comunidade onde você esteja inserido. Hoje, a congregação, ao invés de ter um belo templo confortável em Jerusalém, eles congregam lá numa salinha, perto da porta de Raifa, onde congregam ali duas, três famílias e visitantes, né? Pessoal que é da Irmandade, da congregação, vai lá participar do culto junto com estes irmãos. Mas você observa a situação, né? Uma salinha diminuta, lotada, porque é pequena. Tem lá, a porta, essa porta que você tá vendo aí, é a porta do banheiro. Você tem o sanitário dentro do templo, a porta contígua. Veja, também, a cozinha, uma mesa, uma geladeira, tudo dentro do mesmo ambiente. Quer dizer, ao invés de um salão bem construído, arrumadinho, direitinho, confortável, como era o propósito inicial, nem a tenda deu certo. Foi lá pra uma saílinha, a obra de Deus lá praticamente foi abandonada. Tudo por causa da idiotice, de fazer, de usos e costumes, fazer doutrina, não respeitando a cultura dos povos. É preciso compreender bem essa diferença. As doutrinas, principalmente as doutrinas fundamentais, elas não mudam. São pra todos os povos, todas as gentes, todas as nações, qualquer cultura, ela não muda. Agora, usos e costumes, sim, mudam conforme o povo, conforme a cultura onde você tá inserido. Eu vou parar esse vídeo por aqui, né? Esse aqui é a parte 1, depois vamos pra fazer a parte 2, parte 3, Estava me explicando, com vídeos curtos, né? Porque eu tô com a internet aqui de pouca capacidade, vídeos longos, né? De mais de 20 minutos, 10, 20 minutos. Leva horas pra ser enviado. Então, vamos fazer vídeos curtinhos, pra poder agilizar um pouco mais o processo. Tá bom? Até o próximo vídeo, ó. Beijocas nos vossos corações.